A nossa principal missão, e esta sem a mínima dúvida, é dar formação marinheira aos cadetes da Escola Naval. É para isso que este navio existe na Marinha e essa é aquela que nós encaramos como sendo a nossa principal missão. As comunidades portuguesas no estrangeiro são, quiçá, os nossos maiores apreciadores. Porque receberem um navio destes com esta beleza e com a bandeira portuguesa, eles poderem dizer aos vizinhos e aos amigos e aos colegas de trabalho, olha, aquele navio é do meu país, isto é uma coisa que não tem preço. O sentimento de orgulho que lhes transmitimos. Portugal mostrou-se ao mundo há 500 anos, há 550 anos, com velas, com um veleiro, com navios pelo mar. E isto, nós somos um pouco herdeiros dessa tradição e as pessoas chegam aqui, lembram-se logo, lembram-se do infante, lembram-se do nosso passado de descobridores, que iniciámos a globalização. Portanto, presta-se muito isto. Isto liga à tal missão também de diplomacia cultural, porque mostramos a nossa cultura. Portanto, presta-se muitoam! Portanto, presta-se muitoam. Portanto, presta-se muitoam! O que é isso?